NEPTUNE Hoje vamos para NEPTUNE, o mesmo que fica a cerca de 4 mil milhões de quilómetros de distância da Terra. NEPTUNE é o quarto maior planeta do Sistema Solar. É um planeta muito frio, posto em temperatura em média de menos de 200 graus. Tem 14 luas e é conhecido como o planeta azul. Tem 17 vezes a massa do planeta Terra. A sua cor tem origem nos gases. A composição de NEPTUNE, para além de ser semelhante à de Júpiter e à de Saturno, é composta basicamente por hidrogênio e hélio, juntamente com os habituais vestígios de hidrocarbonetos e, possivelmente, nitrogênio. Contém uma porcentagem mais elevada de gelos, tais como a água, amónia e metano. O núcleo de NEPTUNE, ao contrário ao da Terra, é feito de gelo e rocha, já que o núcleo da Terra é composta por rocha e lava. Esta é a minha casa. Cá já estamos todos habituados a esta baixa temperatura. Então, esta foi a viagem de hoje. Até à próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho